A CIDADE NO BRASIL É uma dupla traição ao meu pobre coração Eu gosto dessa malvada e ele é meu camarada Lá tem a mulher que eu gosto, me trago com meu amigo Ai meu Deus, até parece daquilo É uma dupla traição ao meu pobre coração Eu gosto dessa malvada e ele é meu camarada Há muito tempo ela sabe que eu lhe tenho grande amor Prefiri o meu amigo, fez de mim um sofredor Ele também é culpado da nossa situação Pois sabia que ela era dona do meu coração A muito tempo ela sabe que eu lhe tenho grande amor Preferiu o meu amigo, fez de mim um sofredor Ele também é culpado da nossa situação Pois sabia que ela era dona do meu coração Também a mulher que eu gosto, me trago com meu amigo Ai meu Deus, até parece rascido É uma dupla traição ao meu pobre coração Eu gosto dessa malvada e ele é meu camarada E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti